Canal Nordestino Sonhador 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 Sanhador Canal Nordestino Sonhador canal Dinâmico de Foco também, canal Dinâmico de Foco lá de Sousa, manda um abraço também para Riqueza do Sertão, meu amigo Israel lá de Pentecoste, manda um abraço aí também para... Meu amigo aí, 1800 metros, mantém-se à esquerda, sim senhor, manda um abraço também para meu amigo aí, Pastor Elialdo Isidoro, do canal Elialdo Isidoro, é isso aí Pastor, um abraço para o Pastor e toda a família dele aí, Deus abençoe grandemente, Dona Romilda e todos os filhos dele, Manda um abraço também para... Meu amigo aí, o canal, o Ilha Oliveira, é, manda um abraço para o Ilha, para a Lu, também para toda a família dele lá, viu, manda um abraço também para... Minha amiga, vlog da Marli, um abraço minha amiga, que Deus abençoe sempre, minha amiga, essa avenida aqui é a Hageb Shop, viu, quer mandar um abraço ainda para... Abulância, 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 outra mão, é? Toma, ei, 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 sai, a bolsa está ganhando, sai, querendo? É isso aí Mandar um abraço para o meu amigo David também, a mãe de Dona Neuza e toda a família dele, quero mandar um abraço também para... Tio da Lica, de Campo Belo, Minas Gerais, é, um abraço para ela, o esposo dela, Fausto, a mãe dela, Dona Fátima, filho dela, Rian, Mantenha-se à esquerda Filha da Rian, e também, filha dela, Nicole, quero mandar um abraço também para... Gisloni Dias e toda a família dela, é, Gisloni Dias e toda a família dela lá de Jequitinha, Minas Gerais É, aqui está tudo travado, gente, é, uma paula do peito Só uma família abençoada, chegando toda a família dela Mandar um abraço para minha avó, Mariquinha, lá no Pernambuco É, gente, Mariquinha Mandar um abraço para o meu pai, Cícero também A mulher dele, Jane França E os filhos dele lá, quero mandar um abraço para todos Todos os canais parceiros aí do canal Nordeste, um abraço aí, se sinta abraçado Que parte do Brasil me leva também, um abraço para mim Todos se sinta abraçados aí, em nome de Jesus, viu? E todos os meus inscritos também, se sinta abraçados aí, em nome de Jesus Vamos seguir o vídeozão aqui Nós estamos lá na cidade Tiradentes Isso aqui se chama Estrada do Iguatemi Aqui, onde nós vamos entrar agora É Rageb Shopping, mas aqui é conhecido também como Estrada do Iguatemi Aqui, ó Tá vendo? Tem um homem que parece que está meio parado ali, deixa eu dar uma pausinha aqui Você vê, né, família? Olha o trânsito aqui em São Paulo Todo canto que você vai aqui é trânsito Trabalhar para pedir a Deus, para Deus ter misericórdia Com uma motinha, para mim começar a gravar vídeo para vocês em moto Com uma moto, com uma câmera boa Pedir a Deus para que dê tudo certo Para gravar vídeo para vocês em moto Também, porque é muito trânsito aqui toda a gente Tudo que a gente vai é trânsito aqui, ó O moto aqui é tudo apressado Pega o cara dele É assim mesmo Sabe o dia, né, se Deus quiser É isso aí A capacidade de Tiradentes Estado do Iguatemi Estado do Iguatemi Esse lugar que eu estou indo eu nunca fui lá não Nem conheço esse lugar, por isso que ele pegou o nome da rua para mandar para mim lá com ele Ele falou lá pelo celular, eu não entendi o nome da rua que ele falou Caminhãozão aí passando Caminhãozão aí passando Olha o monte de sanfonado aí, ó Olha o monte de sanfonado aí, ó Ela é dois em uma Sanfonado aí, uma de sanfonado, a outra aí, ó Esse veio tudo ter na cidade de Tiradentes Daí ele vai para o parque Dom Pedro, viu Vamos lá para o parque Dom Pedro É, eles vão lá para o parque Dom Pedro Tem oitocentos metros Minha direita Tá marcando aqui quinze minutos para lá Eita bichona, ó Tchau tchau tiquitita, tchau tchau É só benção, é só benção de Deus Chama É, quero mandar um abraço também para Rafa RRM Lá dos Estados Unidos, viu Rafa RRM do canal Rafa RRM É lá dos Estados Unidos Em, duzentos metros Vem à direita Joga pra cá, joga pra cá Acaba dirigindo motocentro sem celular Já pensou, né Ah, contra essa estragéia Agora eu passei ela Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Já passei a Raluques Vamos pegar pra cá Vamos pegar pra cá Vamos pegar pra cá É, nossa Tira dentro isso aqui já Detalhe aqui Aqui é tudo monitorado também Vai passar perto do terminal Aqui é tudo monitorado Se vocês vão ver aqui embaixo Olha pra aí Vem O caba tome na traseira A gente não pode ir pra outra faixa Porque É faixa do oiba É faixa do oiba e a gente não pode ir pra outra faixa Aí, ó Drogaria São Paulo Olha a cabrazinha aí, ó Cabrazinha muito em frente aí, ó É, vamos devagarzinho aqui Aqui é monitorado o negócio Aí a avenida da cidade Tira dentro aqui O sinal verde passando Tá vendo aí? Vamos ver se ela consegue ajeitar o meu canto dele Que ele tá trabalhando, hein? Tem 200 metros Mantenha-se à esquerda Vamos repitar pro próximo vídeo, hein? Cuida, cuida Marca daqui 12 minutos Pra chegar lá É, filho Aqui é o terminal da cidade Tira dentro Na real, acho que na reta Pro lado dele Vocês vão ver o terminal da cidade Tira dentro Olha Você viu? Olha Meu Deus do céu Olha Quando é acontecendo esse acidente Você viu? Bastante comércio aqui Comércio da cidade Tira dentro Bastante comércio Olha Não quero jogar pra cá Vou nada Deixar tu não Espere Você é folgadinho Você é toda mostradinha Mantenha-se à esquerda Não entra não Aham Sabe por que serve, né? A estátua A estátua do Do Tiradentes É Que visão bonita É a estátua do Tiradentes Olha É passar do lado do terminal, viu? Lado do terminal Bora Bora Anda, meu filho Bora Senhorinha A senhora vai ter que esperar Eu sinto muito Olha O faro abri Em 200 metros Mantenha-se à esquerda Olha Olha Tem o nosso da Tiradentes Aqui Aqui tem uma feira noturna Eu vou procurar saber qual é o dia A senhora Senhorinha Senhorinha O farol, minha filha Vários comerciazinhos aqui Acho que nessa rua aqui Subindo isso Tá a puma aí Vou procurar saber qual é o dia Dessa filha na puma Mantenha-se à esquerda Vamos gravar Vou testar a esquerda Vamos ver pra cá Deixa eu ir pra cá Bora, minha filha Ai, ux Vamos embora Vamos embora Tá marcando aqui 10 minutos Pra nós chegar lá, hein? Segue pra gente Consegue? Senhor, senhor Presta atenção, senhor Olha aí Eita, meu pai É o São Paulo pra ter lugar doido Gente doida, gente Gente, gente Acho que aqui na Ressai É quase Inácio Monteiro Se não me engano Vamos ver Movimentado É a caminhadinha Deu um olho pra cá, galera É a caminhadinha O pessoal pensa que é fácil Gravar vídeo pro YouTube Olha, é só aqui Pra ir Aqui, ó Da onde eu moro pra cá Pra vir pra cá E voltar Eu gasto 20 conto De gasolina, viu? Eu gasto 20 conto Um Uber Pra vir daqui Lá pra cá É mais ou menos 25 reais É longe 30 minutos É 30 minutos lá pra cá 30 minutos pra vir 30 minutos pra voltar pra casa Faz a conta Quanto é que a pessoa gasta Pior é que a gente pegou o trânsito, né? 30 minutos, ok Mais 30 minutos que eu já vou aqui, ó E agora Sai de casa Era duas e cacetada São três e vinte e quatro Já passou 30 minutos já É longe, rapaz Em 800 metros Vire à esquerda É uma caminhadazinha, viu, gente? Olha isso aí Temos que gravar conteúdo pra vocês, rapaz Vou gravar conteúdo pra vocês Vamos ver aí Estamos Nessa rua Sara Kupicek Sara Kupicek Rua Sabe Kupicek Deve entrar na rua Quando eu tô indo com o Carlos Miguel Lopes É Não é fácil, não Aí tem gente que vê a gente gravando o vídeo É fácil É fácil Mas aí tá tudo certo Nós colocamos a Deus na frente E dá tudo certo Aí nós vamos atacar igual aquela mulher Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé e ação Vai dar tudo certo É isso aí É o ano dele É isso aí, meus amigos Vamos embora Vamos embora Pra mais um videozão Cuida, cuida Eita, rapaz Vai, vai, vai Aqui daqui tá no incerto de barro branco Se eu não me engano Eita, olha o Fusca, rapaz Olha o Fusca Gosta de Fusca assim, tia Olha o Fusca, é bonitão Aqui é bem pertinho de barro branco, rapaz Deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho Pra vocês pegarem essa visão Olha Que visão bonita Olha É Em 200 metros Vire à esquerda Ah, rapaz Eu sei onde é que nós estamos Vindo Eu não conheço o nome, né, gente Olha que vilão bonita, rapaz Da periferia lá embaixo É a cidade de Tidadense aqui Vamos entrar ali naquele colégio Quer ver? Quer ver? Vai, a vida é fina Vire à esquerda Vamos entrar aqui, ó É 800 metros Vire à direita Estamos chegando A 17 minutos de vida, gente Vamos ver aqui O negócio vai parar mesmo aqui Tava vindo tamando Em 6 minutos pra nós chegar Chega lá Eu encerro com vocês E volto com outro videozão O lugar da hora aqui, viu Vem movimentar Vamos direto, né Uma legião aqui É uma creche aí, gente É uma creche Vários comércios É, pô, melhor No Nordestino Grava a realidade de São Paulo, rapaz Quero mandar um abraço Pra minha amiga Dorinha Silva Dorinha Silva, rapaz Não posso esquecer da minha Dorinha, não Minha florzinha É, são minhas florzinhas Isa Basto Do canal Isa Basto Dorinha Silva Minhas florzinhas Amo demais essas duas, rapaz É Sempre interagindo com o Nordestino Tanto no canto Tá interagindo com o Nordestino É isso aí, gente Estamos chegando, gente Serra Radade de São Paulo, gente Serra Radade de São Paulo É isso aí, vamos virar direito Vira a direita Vira a direita Cuida, cuida Vira a direita Em oitocentos metros Vira a direita Acho que nós estamos aqui Eu não acredito que fez nós dar uma volta Tudo isso aqui Pra nós parar aqui Quase no Vila e Holanda Já pensou? Tô dizendo aqui O Vila e Holanda, rapaz Cê é doida, rapaz GPS é agudo, né, meu amigo? Eu fiz nós dar uma volta todinha Pra nós parar aqui no Vila e Holanda Era pra mim estar aqui há muito tempo Se eu tivesse vindo Se eu soubesse onde é que era, né? É brincadeira, né? GPS é brincadeira não, velho É brincadeira o GPS Porque se eu soubesse que aqui fazia parte do Vila e Holanda Rapaz, já tava aqui há muito tempo Vamos embora É o Elio e 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 o Elio moram aqui pertinho O canal Elio e o Elio e o Elio e o Elio moram aqui pertinho Em duzentos metros Vira a direita Vou até mandar mensagem pra ele daqui a pouco Vê se ele tá por causa Dá um oi pra ele lá Vê se ele tá por causa Rapaz, vem parar do lado do Elio e o Elio e o Elio e o Elio Olha Vou virar aonde? Papai, pra frente, filhão Vamos chegar na vinte minutos de vídeo Vira a direita É isso aí, família Eu vou encerrar por aqui, viu? Volto com vocês no próximo vídeo Lá gravando o Minuto Trabalha Fica com Deus Que Deus abençoe vocês sempre E até as próximas aventuras do Novo Destino do Sonhador Tchau, tchau, família Canal Nordestino do Sonhador Se inscreva já Muitos conteúdos para maratonar De tudo um pouco Nordestino do Sonhador A vida do Nordestino Em São Paulo Mostrando o dia a dia E o seu trabalho De tudo um pouco Nordestino do Sonhador De tudo um pouco O que foi, chuckam Queeu De tudo A A A A